Oi gente, olha eu aqui de novo com vocês e hoje eu vou falar sobre pomadas para prevenção de assaduras e para assaduras. Eu vou falar pra vocês sobre as pomadas mais procuradas, mais usadas. Eu uso essas pomadas, todas as que eu vou mostrar pra vocês eu uso no meu filho. Então eu posso dizer com propriedade que são boas mesmo. Eu vou primeiro começar com a Desitin, momento blogueira, momento blogueira, peraí calma, mais embaixo. Essa Desitin azul é uma pomada para prevenção, tá gente? Ela tem o óxido de zinco mais reduzido porque ela é para prevenção. Mostra pra vocês a textura porque deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Ela é branca, tá? Aí você vai pensar assim, ai Ana, mas essa pomada branca, ela vai demorar tanto para sair, que aqui no Brasil tem uma pomada que se chama hipoglose e ela demora muito para sair do bebê. Não gente, essa pomada não demora e ela é uma pomada maravilhosa porque ela previne, olha isso. Eu passei na minha pele e tô removendo a pomada pra vocês verem. E olha só, não restou mais nenhuma, nenhum resquício de pomada. Aí você vai me perguntar assim, Ana, mas se ela sai completamente assim, eu vou passar na criança? E aí, vai continuar quando eu colocar a fralda? Vai, ela vai continuar. O importante é você remover essa pomada a cada troca de fralda, que ela seja bem removida pra que não fique nenhum resquício de urina, de criança, alguma coisa, porque isso não é bom pra pele do bebê. Em relação a preço dessa daqui, da Desitin, que você encontra sim aí no Brasil, você encontra R$45,00. E aqui você compra uma pomada dessa a R$5,00 no máximo. Então, é uma economia, assim, que a gente não tem nem como fazer comparação. E agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre a Desitin Lilás, que muita gente tem dúvida sobre como usar essas duas pomadas. Então, Ana, pra que serve essa e essa? Eu vou fazer uma comparação porque é importante a comparação. A Desitin Lilás, ela é pra quando a criança já está com assadura. E a Desitin Azul é pra quando ela ainda não está com assadura. Para prevenção, lembrem disso. A concentração de óxido de zinco dela é bem maior, é 40%, justamente pra quando a criança já está assada. Ela tem uma textura bem mais grossa, muito mais grossa do que a Desitin Azul. E ela é bem oleosa, muito. Ela não tem um cheiro tão bom, tá? Mas, é justamente por isso que ela é uma pomada que vai cicatrizar uma possível assadura. Ela é mais grossa, logo, ela vai demorar um pouco mais pra sair da pele, mas mesmo assim a remoção dela é fácil. Não esqueçam de remover toda a pomada após a troca de fralda, que isso é muito importante, principalmente se a criança estiver assada. Em relação a valores, gente, aqui nos Estados Unidos custa em torno de 5,40, 5 dólares e 40 centavos. Eu acredito que no Brasil vocês não encontrem essa pomada. E agora eu vou falar pra vocês sobre uma que é uma das minhas queridinhas. Por quê? Porque ela é em spray. E eu acho ela bem prática, higiênica, por quê? Porque você não precisa... Isso aqui é bom, gente, porque você espirra. Deixa eu mostrar logo aqui, eu gosto de mostrar as coisas. Você espirra, olha isso. E você não precisa passar a mão. É por isso que eu digo que ela é uma pomada higiênica. E a remoção dela é super fácil. Super fácil também. É uma pomada pra prevenção. Ela tem 10% de óxido de zinco. Ela não é uma pomada pra quando a criança já está assada. É uma pomada pra ser usada durante o dia a dia, tá? Dr. Smith. Dr. Smith. Dr. Smith em português, né? Sobre essa pomadinha aqui, você encontra também em qualquer lugar. Ela custa um pouquinho mais caro, 9,50 mais ou menos você encontra. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é muito mais prática. Você coloca dentro da sacolinha da criança. Vai lá, espirra e já tá lá. Ai! Ah, essa aqui no Brasil, eu acho bem difícil vocês encontrarem, porque até aqui ela é uma pomada nova. É uma pomada de nova fabricação. E eu deixei uma pro final. Tá sendo a minha favorita agora. Nesse momento está sendo a minha favorita. É pra assadura. Não é pra prevenção. É pra quando a criança já tá assada, ó. Tá? Brothers Bud Paste. Eu não sei falar direito esse nome. Mas, gente, essa pomada é incrível. Vou explicar pra vocês. Sabe quando as nossas avós falam pra gente que antigamente passavam maisena e tal, pra cicatrizar, amassadura? Então, eu vejo muito isso nessa pomada. Até pela cor dela. Vou mostrar pra vocês um pouco. Porque eu gosto de mostrar. Ela é extremamente grossa. Extremamente grossa. Olha isso. E sabe o que é legal dela? Ela refresca a pele. E assim, eu vou explicar pra vocês porque eu gostei tanto dessa pomada. Eu usei no meu filho um dia que ele tava muito assado. Tipo, muito mesmo. E no outro dia de manhã ele tava bom. Comigo funcionou muito bem. E eu tenho indicado ela porque funciona muito bem. Olha a cor que ela é. Pra vocês não se assustarem. A cor que vai ficar na fralda, tá? Olha a cor que ela fica. Tipo maisena com água mesmo. Sabe? Eu gostei muito dessa pomada. Muito da textura. E hoje tá sendo a minha queridinha pra usar no meu filhinho. Minha queridinha no meu filhinho, né? Gente, que eu uso nele. Em relação ao preço, essa aqui é a de 113 gramas. Ela também você encontra em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. e ela custa em torno de 7 dólares e 50 centavos. Mas ó, incluam na lista de enxoval de vocês. Porque vale muito, muito, muito a pena comparando essa e essa. Eu tô usando só essa hoje. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha sobre pomadas. Eu vou deixar o link aqui pra vocês de todos os mercados que vocês podem encontrar essas pomadas aqui nos Estados Unidos. Pra quem vem pra cá e pra quem quer comprar e receber aí no Brasil, entre em contato comigo aqui nesse e-mail que eu vou deixar aqui embaixo que eu faço todo esse serviço pra vocês. E se você gostou dessas dicas da pomada, dá um like aqui pra mim. Se inscreve no canal, indica pra amigo. E ó, não esqueçam, deixem seus comentários aqui embaixo que é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra saber o que vocês querem saber sobre coisas de bebê, coisas pra adulto, tá? Beijo. Obrigada, gente. gente. E aí